Entre tantas atrações do Festival de Presépios Criativos, esta carrega uma história diferente. O musical Ao Príncipe em Piano e Voz é composto por pessoas em situação de rua e que nesta ocasião voltam ao centro da cidade em uma situação diferente. Esse projeto, essa apresentação trouxe para eles toda uma nova expectativa, um desejo muito grande de renovar a vida, renovar os passos, reviver tudo aquilo que eles anteriormente tinham e perderam. Mas nem por isso a apresentação perdeu seu brilho. Aleluia! Aleluia! Quem cuidou para que este espetáculo virasse realidade foi a musicista e jornalista Angélica Azulcauscas, que ensaiou semanalmente com os 11 assistidos pelo Centro Pop. Foi um trabalho em conjunto, um tempo de semear na vida deles coisas boas, semear sobre eles superação, semear sobre eles a motivação de continuar a viver, de continuar a buscar novas oportunidades na sociedade e não paralisar na vida deles. E a música tem essa finalidade, esse trabalho em conjunto, a música cristã. Peterson e Robson fizeram bonito no palco junto aos colegas e falaram da oportunidade em se apresentar ao público num dos pontos mais movimentados da cidade. Para mim é muito gratificante, porque a gente não estava tendo muita oportunidade de ter passado, de passar por essa rua, pela vida que a gente estava levando. E agora, para mim, estar aqui louvando a Deus, cantando a música para o Senhor, para mim vai ser muito gratificante, porque eu acho que para todos nós aqui vai ser uma boa experiência, para que a gente possa estar se reintegrando novamente à sociedade. É um privilégio, né? Através do Centro Pop, estar apresentando aqui no Festival de Prez Rap, e é um meio da gente não estar aí na rua, né? Usando droga, essas coisas aqui. A gente aprende a cultura, cantar, oficina, e é uma boa para a gente. E para Peterson, a música agora faz parte de sua vida, e compartilhar uma de suas paixões com o público neste clima de Natal faz deste momento único em sua vida. Como dizem, né? Quem canta os males espantam. Quando a gente está cantando, a gente esquece dos problemas, e quando a gente vai cantar para Deus é melhor ainda, porque a gente preenche coração de amor, fraternidade, carinho e outras coisas mais. Música